Rapaziada, mais um corte aqui pra vocês, queria agradecer a todos pela sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, já que eu sei que vocês vão dar, eu confio nos meus inscritos, rapaz. Café da manhã tá chegando, eu tava querendo preparar um cuscuz, gente, gente, eu tô muito afim de comer um cuscuz, gente. Eu acabei comendo um cuscuz com ovo cozido, milho e ervilha. Gente, eu me apaixonei, agora eu quero comer cuscuz todo dia. Eita, gente, vamos ver isso aqui do João falando para a Viih Tube, que se ele fosse com a Carla e o Fiuk para o Paredão, ele rodava. Vamos ver? Vamos, mas antes quero pedir pra vocês se inscrevam no canal e ó, segue aqui meu lindinho, segue aqui meu lindinho, vai lá, vai lá seu fofinho. Eita, ganhamos mais uma curtida, muito obrigado. Miriam, muito obrigado. O Mariam, vamos lá, vamos ver aqui ó. Vai sair de vista, no primeiro momento sim, depois sai de tudo. Eu pensei que tinha sido o João que tinha dito isso, mas foi a Viih Tube. Viih, eu não vou mentir não, Viih, não vou mentir não, mas eu acho que realmente você vai levar um chute bem bonito quando você cair num paredão, mano. Não sei se você pega um repúdio de 90%, mas de um 80% você chega. 80% você chega sem dúvida. Mano, péssima participação da Viih. Já era de se esperar, não é mesmo? Gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa o like que a gente volta mais tarde com mais vídeo, beleza? Tamo junto. Tchau.